Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou gravando um vídeo sobre Jirina Kuduro, Jirina Kuduro, Jirina Kuduro, enfim, um dos novos Commanders aí 2020 que vieram junto com a coleção de Kória. Esse Commander é o Commander Mardu, ou seja, vermelho, branco e preto, né, a combinação Mardu, e ela é um Commander de humano-soldado. A Jirina, ela tem uma mecânica, né, muito voltada pra essa questão de humanos. Ela diz que quando ela entra em campo de batalha, cria uma ficha de criatura branca 1 barra 1 do tipo humano-soldado. E pra cada vez em que você conjurou um comandante da zona de comando neste jogo, quer dizer, eu li igual uma criança de 6 anos, mas na verdade, quando ela entra em campo de batalha, eu crio uma ficha de criatura branca 1 barra 1 pra cada vez que eu conjurei um comandante nesse jogo. Ou seja, primeira vez que eu conjuro ela, entra uma ficha 1 barra 1, segunda vez vem 2, terceira vez 3 e por aí vai, né, deu pra entender. E a outra habilidade dela diz que outros humanos que você controla recebem mais 2 mais 0. Particularmente, galera, eu não acho a mecânica dessa comandante a mecânica mais divertida, mais, enfim... Ah, meu Deus, como eu vou me divertir. Porém, existem duas coisas pelo qual eu comprei esse Commander, né. A primeira é que ela é ilustrada, né, o comandante ilustrado pela minha ilustradora favorita, Magalie Villeneuve, que é uma francesa, ela ilustra pra Magic, eu acho que há uns 10 anos, mais ou menos, e já tem mais de 100 artes feitas pro Magic The Gathering. Ela é maravilhosa, então eu sou muito fã dessa artista, então eu peguei esse Commander por causa dela. E segundo, porque esse vai ser o meu primeiro Commander Mardu, então eu não tenho nenhum Commander nessas cores, vai ser o meu primeiro Commander Mardu, e eu acho que talvez eu consiga me divertir jogando de formas diferentes do que eu venho acostumado a jogar, né. Então vamos lá, eu vou fazer um unboxing disso aqui rapidinho. Lembrando que eu tô fazendo esse unboxing ao vivo com o pessoal da Twitch, tá. Então se você não me segue ainda lá na twitch.tv barra diária planilauta, me siga lá porque eu faço live de segunda a sexta-feira das 9h30 da manhã até meio-dia e meia, às vezes a gente passa um pouquinho do horário, mas vamos lá. Aqui atrás a gente tem assim, ó, entra na briga, escolha seu comandante e abra o caminho até a vitória nesse formato multijogador único, o Commander, né. Junte-se a Girina, lidere um exército fiel de humanos e use estratégias de evasão e pura coragem para derrotar até os inimigos mais poderosos. Regime impiedoso, como capitã das forças do seu santuário, Girina dedica sua vida a defender a todo custo os civis sob sua proteção, em meio a constantes ataques de monstros. Ela e suas tropas se valem da disciplina e táticas precisas para afastar o perigo, né. Então, pra quem quer entender melhor esse produto, deixa eu passar aqui pra tela. Pra quem não sabe, o Commander, galera, ele é um formato onde você joga com um deck de 100 cartas. Uma delas vai ser o seu comandante, ou seja, a Girina, ela vai ficar de fora do seu deck, ela vai ficar na mesa, quer dizer, ela não vai ficar no campo de batalha, ela vai ficar na zona de comando e você pode conjurar ela dali. Se ela morrer, ela volta pra lá, se ela for exilada, ela volta pra lá, etc. Se ela sair do jogo, você pode devolver ela pra lá. E aí as outras 99 cartas ficam no seu deck. Lembrando que você só pode ter uma cópia de cada carta, a não ser terreno básico, tá. E aí, galera, o legal desse produto é justamente que ele já vem pronto, né. Ele já vem pronto de fábrica pra você abrir e jogar. Ele vem com essa cartona aqui, né, que a gente chama de Oversized, do inglês Oversized. Não, eu tô brincando, né. Do inglês é tamanho GG. Essa é a Girina, tá vendo? E normalmente, ó, ela é foio, ou seja, ela brilha, tá vendo? E é a carta maravilhosa da minha querida Magali Villeneuve, né. Isso aqui, normalmente, você vai usar pra ser tipo um enfeite, tá ligado? Eu vejo muitas pessoas usando esses cartões, né, de Magic, de Commander, como enfeite. Gente, eu tenho alguns, né, de alguns comandos que eu já adquiri. E eu provavelmente, daqui a um tempinho, daqui a um, né, vou pensar em alguma coisa de enfeite aqui pra ambientação, enfim, pra gravação de vídeos, essas coisas, tá. Vamos lá. É, aqui é a caixinha, tá vendo? Bonitinha. Regimento impiedoso. Lembrando que esse é um produto que vem em português, tá. Vem a caixinha, produto que vem em português. Dentro dessa caixinha você tem o... Um guiazinho, né, ele basicamente vem falando sobre o deck. Regimento impiedoso. Aqui. Comandante principal, ou seja, comandante primário. Girina Kudro. Comandante secundário. Kelsey Apeste. E comandantes parceiros. Trim, campeão da liberdade. E Silvar, devorador dos livres. O que que isso quer dizer, Tiago? O que que quer dizer isso? Você pode ter três comandantes? Não. O que quer dizer que todo deck de commander, eles vêm com três opções. Ele vem com o comandante principal, que normalmente é o deck que é voltado pra ele. Então você vai ter muita sinergia em volta do comandante principal, que nesse caso é a Girina. Só que você vem com outras duas criaturas lendárias que permitem que você mude o comandante. Isso não só faz com que você possa diversificar o seu deck na questão de mecânica, na questão de sinergia, mas também até modificar o deck voltado pra aquele tipo de comandante. Então às vezes você tira ali, sei lá, X cartas, troca o comandante e adiciona outras X cartas no lugar dessas que você tirou. E aí você acaba mudando, às vezes, quase que completamente o baralho. Então às vezes com um produto desse, você aí pode ir adquirindo algumas outras cartas avulsas, né? Você acaba conseguindo montar três commanders, saca? Enfim, então isso é muito legal. Aqui vem explicando, jogando com o deck, né? Como é que é a sinergia, os objetivos, né? As regras de commander. Lembrando que é bem legal que também tem a questão muito da sinergia da lore, né? Por exemplo, é um deck de humanos e vocês viram que ele fala bastante sobre proteger os humanos das criaturas. A gente nesse set aqui, nessa coleção, a gente tá em Ikória. Ikória, como o nome do próprio site diz, é o lar dos berremotes. É a terra dos colossos, das criaturas gigantes, dos monstros bestiais. E os humanos têm que se virar pra poder não morrer, né? Pra poder não virar comida no final do dia desses monstros. Então, basicamente, vem isso aqui. Isso aqui, pra você baixar, você poderia vir um pôster bonitão, grandão, pra gente poder transformar em quadro, alguma coisa do tipo. Mas isso aí, só eu falando como um produtor de conteúdo que adora coisas pra poder fazer meu ambiente, que até hoje eu não fiz, né? Mas enfim, em breve, em breve sai. Isso aqui é uma novidade. Isso aqui não tinha, até há pouco tempo, marcador de vida. O commander, você começa com 40 de vida. Então, você vem com um marcadorzinho aqui. Qual é o erro desse marcador, né? Se você ganhar vida, o que acontece? Nada, né? Se você ganhar vida, de 40 você vai pra 21, 39, enfim. E por que que só vai até 20? Ah, isso aqui é pra marcar dano de comandante, é isso? Ou é aqui? Ah, não. Aqui, ó. Tiago Burrão, né? Burrão. Você tem do 1 ao... Talvez 20 aqui, 20. E aí daqui do 20... Olha, olha, começa certinho. Foi pro 20. 21 aqui, ó. Ó, 40. É uma pena que não tem mais do que 40, né? Enfim, podia ter uma outra rodinha aqui embaixo com mais de 40, ainda até 100 de vida, talvez. Não sei. Então, vamos lá. Isso aqui é um lindo papel que não significa absolutamente nada. Você pode, de repente, desenhar e fazer uma ficha aqui nele. Mas você não vai necessitar, porque nesse produto já vem ficha. Esse aqui tá vendo? Bonitinho. Tá uma caixinha. Que já pode até servir como uma própria caixinha pra você guardar, né? O seu deck. Mas quando você shielda, ou seja, coloca o protetorzinho, o sleeve, ele não cabe ali, infelizmente. A não ser que você bota aqueles sleeves bem fininhos, transparentes, aí talvez caiba. E aí a gente vai abrir isso aqui, que normalmente dá pra gente abrir como um maço de cigarro aqui. Fuma não, pô. Cigarro da Cursion. Ó. Caralho. E aí, pronto. E aí nosso deck. Olha que bonitinho o deck. Bem compactozinho. Só que daqui a pouco a gente vai abrir ele, vai colocar o shield e ele vai ficar gigante. Então nós temos aqui a nossa comandante principal, Jirine Kudru, da Magalive Lunave. Aí temos o Kelsian Apeste. Ele também é mardu. Aqui, ó. Vermelho, branco e preto. 2 barra 2. É uma criatura lendária. É um humano assassino. Ele diz que ele tem vigilância e ímpeto, ou seja, ele não precisa virar pra atacar. E quando ele entra em jogo, ele já pode atacar. Ele recebe mais um, mais um pra cada marcador de experiência que você tiver. Isso aí é uma mecânica que já tem uns 5 anos, pelo menos, dentro do commander. E ele pode virar e causar um de dano na criatura alvo que você não controla. Quando aquela criatura morre, nesse turno você recebe um marcador de experiência. Então, basicamente, pra cada criatura que ele mata, você vai ganhar um marcador de experiência. E aí, com a habilidade dele, obviamente. E aí você vai crescer ele. Então, ele é muito flavorful, né? Então, o que ele quer? Ele quer matar monstros pra ele mesmo ficar cada vez mais forte, né? Então, muito interessante. Enfim, não sei se vocês teriam vontade de montar um deck para ele. Mas, pelo menos, ele tem muito flavor, né? Trim, campeã da liberdade, custo 433, criatura lendária e humano-soldado. Ela é parceira de Sylvar, devorador dos livros. Isso aí é outra mecânica que também não é dessa coleção. Também vem de, acho que, dois anos atrás, essa mecânica de parceiro. Quer dizer, na real, a mecânica de parceiro, acho que é até mais antiga. É que eu tô lembrando de Battle Bond, que foi uma coleção extra que a Wizards lançou. que era bem focada nesse parceiro. Mas, se não me engano, o Commander parceiro já tem um pouco mais de tempo. A galera do chat aí da live vai lembrar de quando é. Quem puder lembrar, manda aí no chat pra eu poder avisar o pessoal do YouTube. Ela diz que, no início do seu tempo final, se você atacou nesse turno, crie uma ficha de criatura branca 1 barra 1 do tipo humano-soldado. A ilustração dessa carta também é bem bonita, ó. Se focar, né? Vamos lá, abriu. Boa. Focar sim, focar. Focar não focou, né? Mas tudo bem. E lembrando que todos os comandantes, eles são foio, tá? Então, aqui a gente tem a Girina aqui embaixo, o que é o Cien, e a Trin, que vem junto com o Silvar. Eles dois, você pode botar um dos dois como comandante, ou os dois. Se você botar só a Trin, você só pode jogar com cartas brancas. Esse é um outro detalhe que eu esqueci de falar. O comandante, o comander, você só pode colocar cartas no deck das cores do comandante. Então, por que eu falei que o meu comander é Mardu, vermelho, branco e preto? Porque a Girina é vermelha, branco e preto. Então, todas as cartas no meu deck vão ser de alguma dessas cores, ou de duas, ou de três dessas cores, entendeu? Só que eu não posso ter cartas nem verdes, nem azuis. E o Silvar, quando ele junta na parceria com a Trin, você forma o Mardu, né? O Silvar é uma criatura felino pesadelo, parceiro da Trin, né? Ele tem ameaçar, ou seja, ele não pode ser bloqueado por uma criatura só. Tem que ser bloqueado por duas ou mais. Você sacrifica o humano, coloca o marcador mais um mais um nele, e ele ganha indestrutível até o final do turno. É bem sinérgico. Então, você ataca com a Trin, quer dizer, você ataca com a Trin, não. Você ataca alguém, aí na etapa final você bota uma criatura de humano soldado, você sacrifica a criatura de humano, vai virar alimento pro Silvar, que vai ganhar mais um mais um, vai ficar indestrutível. Então, essas aqui, galera, são as três opções de comandante que você pode usar. Ah, Thiago, eu quero usar só a Trin, posso? Pode, mas não vejo muito sentido. Quero usar só o Silvar, posso? Pode também, mas também não vejo muito sentido. E aí a gente vem aqui pro resto do produto. A gente tem várias fichas, né? O bacana desse tipo de produto é você não precisa normalmente adquirir muitas outras coisas além dele pra você jogar. Obviamente, você precisa de um shieldzinho, um protetor, né? Pra poder colocar as cartas e protegê-las. Mas, de resto, você tem todas as fichas aqui que normalmente o commander vai fazer, né? Ficha de zumbi, ficha de tesouro e ficha de humano. Humano soldado barra um, humano soldado barra um. E olha que legal que ele vem, normalmente ele vem assim, tá vendo? Ah, ficha de zumbi. Você tem um monte de zumbi igual. Mas aí, tesouro, a mesma coisa. Mas aí no humano soldado, talvez por serem criaturas diferentes, de cartas diferentes, eles colocaram ilustrações diferentes, tá vendo? Ficou bem bacana. Além do humano soldado, tem o humano também, que aí é a mesma. Tem alguma diferença? Não tô vendo nenhuma diferença, não. Humano soldado, humano soldado. Humano soldado e humano soldado. É, e humano soldado. É. Humano soldado. Queria dar bom dia pra todo mundo que tá chegando aí, ó. O Duque Chifo foi de 2016 que lançaram essa mecânica de parceiro. Eu vou passar aqui agora, eu não vou passar carta a carta. Vocês podem encontrar facilmente a lista desse tech na internet. Eu vou botar a lista desse tech também na descrição desse vídeo, com um link lá pra Bazar de Bagdá, que é a loja que nos apoia. Se vocês quiserem comprar esse commander, ou os outros commanders também. É, eu só vou pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui vem os terrenos não básicos. O que que são terrenos não básicos? Terrenos não básicos, normalmente, eles têm nome próprio. Pântano de Bojuca, Guardnissão Boros, Torre de Comando, Paisá. Então, eles têm nomes próprios. Então, eles são terrenos não básicos. A gente só pode botar um de cada. O pântano, normalmente, não são terrenos muito caros. Por exemplo, você não vai encontrar Fatlands. Tiago, o que são Fatlands? Fatlands são alguns dos terrenos mais caros do Magic. Que você pode sacrificá-los pra buscar terrenos com nome básico, com tipo básico, né? Então, por exemplo, eu sacrifico esse terreno pra procurar uma ilha ou montanha. E aí, dentro do seu baralho, você tem terrenos que se chamam ilha, que geram azul e vermelho, sabe? Enfim, são terrenos bastante caros hoje em dia. Mas você, apesar de não ter esse tipo de terreno aqui, você tem vários terrenos que são Stepples do formato. Ou seja, são cartas muito importantes pra esse formato. Como o Pântano de Bojuca, que exila o cemitério. Muitos decks de comandos jogam com mecânicas de cemitério. Guardnissão, que adiciona duas manas brancas. A Torre de Comando, que é uma Stepple demais de comando, né? Adiciona uma mana de qualquer cor do seu comandante. Entre várias outras aqui pra ajudar a você conseguir. O que eu achei bem legal é que vem Território Não Reivindicado, já que é um deck de humano, né? Então, ele adiciona uma mana pro tipo de carta que você escolher, né? O tipo de criatura. E tem esse aqui também, o Caminho da Ascendência. Que também ele vai adicionar uma mana de qualquer cor, do tipo de criatura. Na verdade, é da identidade do seu comandante, né? Isso foi o Jural, uma mágica de compartilhar o tipo de criatura com o comandante, você usa a Vidência 1. Isso aqui, terrenos muito bacanas. E aí a gente vem para os terrenos básicos. Aí você fala, pô, Tiago, mas tem quatro montanhas. Pode quatro montanhas? Pode, porque é um terreno básico. Então, terreno básico, você pode botar a quantidade que você quiser. E o bacana desse produto é que você não precisa se preocupar em, Tiago, quantos terrenos eu boto? Quantos de cada cor? Cara, o próprio Commander, ele já vem bonitinho pra você jogar sem precisar se preocupar com isso, né? A equipe de design já desenvolve ele já de uma forma com que você já consiga abrir e jogar. E aí vemos algumas cartas aqui. Essa daqui é uma carta que eu quero dar um highlight. Manobra impecável. Essa série de Commanders de 2020, né? De Corea. Ela veio com set de cards que você pode conjurar, de mais que as instantâneas, que você pode conjurar sem pagar o custo se você controlar seu comandante. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem aqui no canal. Depois, se você quiser dar uma olhada pra conhecer as outras cartas, que são cartas muito legais. Essa daqui, no caso, se você controla um comandante, você pode conjurar essa mágica sem pagar o custo de mana. E ela diz que as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. Então, salvar seus bichos aí de uma global, né? Essa carta é maravilhosa. Você pode castar ela de graça se você controlar o seu comandante. Então, tem várias outras cartinhas aqui. Algumas são cartas novas dessa coleção, tá? Outras são cartas reprint. O que é reprint, Thiago? Reprint, basicamente, são cartas que já foram lançadas aí em outras coleções. Se vocês quiserem dar uma pausa pra dar uma olhada aqui, ó. Cavaleira do Orquídea Branca. Esse aqui, é... Joguei muito com ele lá em Origins, né? No meu deck T2. Tenho muita saudade dele. Odrit. Tenente de Thalia. Carta que joga muito no Humanos aí, né? Não sei se tá jogando tanto ainda, né? Mas o Humanos Modern, né? Até pouco tempo atrás, era um deck muito forte. Ó. É... Vários reprint bem famosos. Verdade Dolorosa. Discípulo de Bolas. É... Necromante. A querida Alesha, que sorriu pra morte. Essa aqui é uma cartinha também com muito significado dentro do Magic. Uma carta muito legal. Tripulação Cativante lá de Ixalan, né? Há pouco tempo. Fumico. Essa daqui foi... Eu tinha essa carta no meu primeiro comandante, que foi o comandante da Calemni. Magos da Roda. Esse aqui, quase todo comandante que eu pego tem esse Magos. Não sei porquê. Animosidade. Vamos lá. Adriana. Adriana, capitã da guarda. Custo 544 em bate. Toda vez que essa criatura ataca, ela recebe mais ou mais o hotel final do turno. Pra cada oponente que você atacou com uma criatura nesse combate. Olha. Mecânica bacana, né? Habilidade legal. Outras criaturas que você controla, ela tem em bate. Lindo. Fim, criptante. Aqui nós temos algo interessante. A Wizards tem colocado, nos últimos anos, em todos os commanders, um Planeswalker. O que que é um Planeswalker? Planeswalkers são... Normalmente são os tipos de cartas mais icônicos dentro do Magic. Porque no Magic, desde o começo, a história do Magic em si, você é um mago que atravessa planos, né? Viaja planos. E o deck, basicamente, é o seu grimório de magias, né? Então você tá... Você, na raiz do Magic, você e o seu oponente são dois magos, que são Planeswalkers, que estão duelando ali uma batalha por alguma coisa, né? Só que lá em 2010, se eu não me engano, se eu estiver enganado, coloca aí no chat ou aí nos comentários, eles lançaram a carta de Planeswalker, que foi uma grande revolução dentro do jogo. Então, basicamente, eles pegaram a gente, que é o Planeswalker, e colocaram dentro do jogo em forma desse tipo de carta. Ela é uma permanente que fica em campo, ela tem a sua lealdade, e ela tem várias habilidades, tá vendo? Que podem aumentar a lealdade ou diminuir a lealdade. A Nahiri é uma das mais antigas Planeswalkers e é uma das mais fortes também, né? Mais icônicas aí do jogo. Esteve há pouco tempo presente na história do Magic lá em Zendikar, que tá voltando aí no final do ano, né? Depois indo pra Innistrad, rolando treta com Zeldrazi. Eu gosto muito dessa carta. Essa carta, na época do T2, ela ficou bem carinha. Na verdade, não foi nem por causa do T2, se eu não me engano, foi por causa do Modern. Mas na época que ela foi lançada, ela foi muito utilizada e ficou bem carinha. E é uma carta que eu acho muito bonita. Eu sou muito fã dessa personagem. E, cara, enfim, eu gostei muito dela ter vindo aqui nesse deck. Temos aí mais terrenos. Eu acho engraçado que os terrenos, eles vêm um pouco no começo, um pouco na metade. Então, mais terrenos aqui. E vários terrenos legais. Forjaria do Campo de Batalha é um terreno muito legal, porque ele é uma Penland, que a gente chama Penland, porque ela vira pra ter uma mana incolor ou uma mana vermelha ou branca, mas aí você toma um de dano, se você gerar a mana colorida. Então, você dificilmente vai ter dificuldade pra fazer as mágicas no seu deck, porque ele vem com uma base de mana bem boa. E aí vem Sinete Arcano. Essa carta aqui que está... Essa carta é comum, galera, mas ela está bem carinha, bem carinha, porque é uma carta que ela só vem em produto específico, que é o Brawl, e agora no Commander, de Corea. Então, é um tipo de carta que você não... que ela é uma estepa, ela é muito importante dentro do jogo, porque ela é uma pedra de mana. O que é pedra de mana? Você paga dois, ela é um artefato, e ela tem vir adicionando qualquer mana que o seu comandante pudesse... da identidade de cor do seu comandante. Aí você pensa, pô, mas Tiago, mas você paga dois pra ter uma carta que é um terreno, sabe? Você tem terreno que é de graça. Isso aqui te ajuda de diversas formas diferentes. Primeiro, por ele gerar qualquer cor, ou seja, você consegue... Ah, no turno dois você faz essa carta, e aí você já tem... já consegue gerar qualquer cor que o seu comandante, você não vai ter problema de mana. E aí, por exemplo, você faz a carta no turno dois, no turno três você já tem quatro manas disponíveis. Então, você está rampando, né? O nome que a gente chama é rampar, ou seja, ter manas a mais antes do turno que você deveria ter. E aí, isso te traz algumas boas vantagens dentro do jogo, né? E aí vem algumas pedras de manos aqui, bem legais. Cinete, cinete. Pinça crâniana. Pinça crâniana, que é uma carta roubadíssima. Ela é custo um, a criatura recebe mais um menos um. Equipar a criatura, né? Você só pode equipar a sua criatura. Toda vez que a criatura equipada morrer, você compra dois cards. Existem diversos tipos de combo safados com essa carta no comando. E quem sabe a gente não bota um combo safado nesse nosso comando, né? Anel Solar, o Sol Ring, né? O famoso Sol Ring. Isolamento, que é a carta de Corea Nova. Bastião, carta de Corea Nova. Táticas Macabras, carta de Corea Nova. Impositor do General, carta de Corea Nova. Conhece todas essas cartas com a do draft, né? Do MTG Arena. E estamos acabando aí, basicamente, é isso. Degolador de Laporte. Olha aí, eu falei que tem uns combos safados. Essa carta aqui, toda vez que ele ou outra criatura que você controla morrer, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. Ou seja, tu pega aquela carta, você equipa na sua criatura, a sua criatura morre, você compra duas, você ainda faz o... cada oponente perder um de vida e você ganha um de vida. tem uns bagulhinhos safados aqui. Garra na chama sanguínea. Findar, aí é uma remoção, né? E por fim, um papelzinho que você descobre os formatos mais populares de Magic. É só uma propagandinha, né? Então vamos trocar aqui agora. Bem, esse foi o unboxing aí do Commander da Girina, né? O Commander Mardu, vermelho, branco e preto. O Regimento Impiedoso. Eu espero que vocês tenham curtido aí. O meu objetivo não era falar carta em carta, era mais mostrar pra vocês o produto, principalmente pra quem tá chegando no Magic agora, ainda não conhece muito bem os produtos, os formatos, o que que é isso de Commander, porque tanta gente é fã do Commander, porque tanta gente gosta e curte o Commander. Bem, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, ou quer pedir alguma coisa, deixa aí também. Lembrando, eu tô gravando isso aqui ao vivo. Eu estarei jogando daqui a pouquinho com os meus amigos na Twitch. Então, eu vou, daqui a pouco, depois, né? Depois desse vídeo já tiver sido lançado, eu vou colocar um gameplay com esse Commander aqui no canal. Então, fica ligado, se você não é inscrito, já se inscreve aí pra não perder esse gameplay. E também não esquece de dar um pulinho lá na twitch.tv barra Diário Planeta Alta pra seguir o meu trabalho lá, as minhas lives todos os dias, de segunda a sexta aí, das nove e meia a meio dia e meia, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!